Hoje eu vou mostrar como deixar seu ambiente neutro com mais personalidade. Eu sou a arquiteta Lorena Fagundes e eu vim a convite da Maison Fratelli para falar um pouquinho para vocês de como transformar essa sua sala que está um pouquinho sem graça, sem cor, num ambiente mais agradável. No período que a gente está vivendo, em tempos de pandemia, as pessoas estão sentindo uma necessidade muito grande de trazer um pouquinho mais de alegria para o seu ambiente. Então, as pessoas têm buscado muito a introdução de cores, de elementos naturais, como vegetações, revestimentos também, trazendo um pouquinho da natureza, então a presença de palha natural, o linho. Então, a gente tem um espaço aqui que eu acredito que todo mundo tem na sua casa, que é um espaço mais neutro, que muitas pessoas têm medo de errar, de introduzir cor no ambiente. E as cores têm um papel muito importante na nossa vida, que elas têm um poder de mudar o nosso sentimento. Então, eu vou usar uma composição de duas cores que eu gosto muito e elas combinam muito entre si, eu uso bastante em projeto. E esse ambiente que vocês estão vendo aqui, que é uma base mais sólida, tem cinza, o cru. Então, eu vou mostrar um pouquinho como que a gente vai fazer essa transformação. Então, aqui temos o nosso ambiente prontinho, que com simples modificações de elementos soltos, a gente conseguiu dar uma cara completamente diferente e dar muito mais vida pra esse local. As modificações que eu fiz nesse local foram bem simples, né? Então, pra quem tem medo de mudar, de usar cor, podem ficar tranquilos, porque todas essas dicas são elementos que são de fácil troca, não são elementos tão caros. E a percepção do espaço fica realmente muito diferente pros usuários. Que eu modifiquei as almofadas, né? A gente fez uma composição com três cores, colocamos uma estampa floral também. Usamos alguns elementos no verde e no coral, que são cores que combinam muito bem. E atrás de mim, vocês conseguem perceber que tem um quadro com vegetação. Então, eu quis trazer mesmo essa natureza pra dentro desse local, pra dar esse conforto mesmo, essa sensação gostosa pra essa sala. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e que consigam aplicar aí na casa de vocês. Então, quem quiser acompanhar um pouquinho mais sobre isso, pode me seguir no Instagram, que eu sempre tô atualizando com várias dicas. É facinho de aplicar.